Amigos e seguidores do nosso canal da TV Atitude, sejam bem-vindos. Eu vou mostrar agora imagens de um pré-candidato a vereador da cidade de Patrocínio, que fica no interior de Minas Gerais, realizando uma live e logo em seguida ele foi assassinado. Olá gente, boa tarde. Nós estamos aqui na avenida que está servindo para reforma, né? O candidato a vereador em Patrocínio no Alto, Paranaíba e Minas Gerais, Cássio Remes, do PSDB, foi assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira, dia 24, depois de fazer uma live criticando obras que estavam sendo realizadas pela prefeitura. Remes, de 37 anos, estava em frente a uma casa em que, segundo ele, poderia começar a funcionar o comitê de campanha de seu adversário político na cidade, o prefeito e ex-deputado estadual. E para a nossa surpresa, mas não para a nossa estranheza, né? Nós nos deparamos desde ontem com o arsenal de funcionários da prefeitura sendo utilizado para fazer o calçamento de onde possivelmente será o comitê eleitoral do prefeito Deiromar. Isso mesmo, funcionários da prefeitura, com serviço da prefeitura, com maquinários da prefeitura, à disposição para fazer passeio. Aí eu pergunto a você, morador dessa avenida aqui, quantos de vocês tiveram, tiveram a condição de ter esse asfaltamento aqui? Ninguém, nenhum de vocês aqui, ó, feito uma pavimentação, entendeu? De acordo com a polícia militar, em patrocínio, o suspeito de ter cometido o crime é Jorge Marra, secretário de obras da cidade e irmão do prefeito. Cássio Remes para durante a gravação e começa a filmar um homem que desce de uma caminhonete, vai em sua direção e pega seu celular. Segundo a PM, em seguida o candidato foi até a Secretaria Municipal de Obras para tentar recuperar o seu aparelho celular. Aí foi quando tudo aconteceu. Ele foi atingido e morto. nas proximidades do imóvel em que a pasta funciona. Lembrando que ele fez a transmissão ao vivo minutos antes de seu assassinato. E você pode comentar aqui no nosso vídeo, deixar o seu like e se não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho